Pessoal, vamos falar da escolha dos vice-presidentes das chapas dos principais candidatos à presidência da república. Quem são esses nomes? O que está se pensando nisso daí? Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Parasita e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é muito engraçado assistir esse Big Brother Brasil, vice-presidente da república, porque diz muito sobre o que é o jogo político aqui no Brasil. Para nós libertários é mais divertido ainda, porque a gente sabe que faz muito pouca diferença essa coisa toda, mas fica o pessoal aí escolhendo vice. Quem vai ser o vice da chapa? E, bom, o seu Jair já falou que vai ser alguém do centrão. E aí, olha só, ele fala que vai ser alguém do centrão, mas ele não quer um Michel Temer. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Ele não quer um vice que tenha muita articulação política e daí possa ameaçar um caso de impeachment. A gente sabe, seu Jair ganhando eleição, que é o mais provável, o cenário mais provável, vai chegar no dia seguinte, já vai ter petista pedindo impeachment dele de novo. Vai chegar ano que vem, já vai ter movimentação no Congresso para eleger um presidente da Câmara que seja de oposição, para tentar passar o impeachment dele. Então, se ele sabe que ele vai enfrentar o fantasma do impeachment ao longo de todo o segundo mandato, você pode ter certeza disso. Então, ele não quer o Michel Temer no sentido de que ele não quer uma pessoa que tenha articulação política para conseguir derrubar. Então, tem que ser ou uma pessoa extremamente fiel a ele, ou uma pessoa que não tenha vivência no mundo político, não tenha muita ligação no mundo político. Mas aí tem um outro lado. O outro lado disso é o quê? Ele quer sacramentar a aliança dele com o centrão. Então, ele quer pegar um vice do centrão. E repara, essas duas coisas são incompatíveis, porque, por definição, o pessoal no centrão, meu amigo, é todo mundo ligado à articulação política. Eles são os caras especializados nisso. Então, qualquer pessoa do centrão que ele pegar vai ter essa visão de, eventualmente, virar-se contra ele. Veja, parece que foi oferecido a ele o próprio presidente do PP, o Ciro Nogueira. E ele falou, poxa, ele vai ser o cara que facilmente vai virar as costas e tentar tirar o Bolsonaro do poder, evidentemente. Tem gente falando aqui na Tereza Cristina, que é a titulada Passa da Agricultura. O problema dela é que ela está justamente no PL. Então, ou seja, ela seria uma pessoa que, como ele está no centrão, ele tem que agradar os outros partidos do centrão. O próprio PL já é candidato pelo PL. Então, no final das contas, seria ideal pegar alguém de outros partidos. Mas, enfim, é uma possibilidade a Tereza Cristina. E ainda tem muita gente que fala em escolher o Morão de novo, porque o Morão já deu provas de que não se voltaria contra seu Jair. Mas é aquele negócio, né? Teve muita gente que viu aí alguns atritos ao longo desses anos e, na verdade, o que aconteceu foi muito mais a falta de articulação política dele do que qualquer outra coisa, né? Talvez, não sei nem se não faltou interesse, o que faltou mesmo foi articulação política. De qualquer forma, é um candidato que já foi testado. O problema do Morão é, como eu falei pra vocês, a minha visão é que essa eleição vai ser fundamentalmente diferente da eleição anterior. A eleição anterior foi puramente ideológica. O senhor Jair não precisou se preocupar em compor, em fazer, em trazer partido, em trazer apoio. Essa não. Essa ele vai precisar disso. Então, o Morão é ruim justamente porque ele não agrega nada à figura do presidente. Ele não traz nada politicamente à mesa. Então, não está decidido nada ainda. Ele já deixou claro que só vai decidir na última hora, porque, lógico, como ele está tentando gerar uma articulação com um monte de gente, se ele escolher alguém antes, os outros candidatos vão tentar dinamitar essa pessoa antes do registro. Então, ele provavelmente vai decidir isso no dia do registro da candidatura, quando não tiver mais tempo de fazer nada. Então, repara como é que ele está procurando uma pessoa que é impossível na prática, porque se a pessoa for do centrão, se a pessoa tiver um poder político capaz de agregar a chapa e coisa e tal, ela automaticamente vai ser uma pessoa que também gera o risco de, no eventual impeachment, ser uma figura viável. Então, realmente, é uma coisa que é preocupante aí. Talvez a melhor alternativa para ele fosse sair com alguém do ramo empresarial, uma figura fora do ramo político, mas que tenha um peso político interessante, que tenha uma indicação interessante. Luciano Hang não seria uma boa figura dessa, por quê? Porque ele já é muito ligado a Bolsonaro. Mas tem outros empresários por aí que estão aí no meio termo que poderiam fazer uma espécie de suporte muito importante à candidatura dele, porque é justamente o que estava se pretendendo a chapa Lula-Alckmin. Eu já falei para vocês, o Lula, eu acredito que não vai se candidatar, vai ser outra pessoa da esquerda, e daí certamente o vice vai ser uma outra história completa, mas a Dilma cantou o problema dessa eventual chapa Lula-Alckmin, é que ele será o seu Temer. A Dilma não percebeu, ela é bobinha, lógico, não está ligada nas coisas, que é justamente isso que torna o Alckmin tão interessante para o Lula. Por quê? Porque o Lula sabe que essa vantagem toda que ele tem hoje é ilusória, isso aí é número de pesquisa fabricada, ele sabe disso. Então, ele sabe que ele vai ter que conquistar o centro, vai ter que conquistar aquelas pessoas que não são nem bolsonaristas, nem nulistas. O voto dos nulistas ele já tem, os bolsonaristas ele não vai ter nunca, o que importa para ele é o centro. E o que pesa sobre ele é uma grande desconfiança dessas pessoas. E se ele entrar e transformar o Brasil numa Venezuela? Então, na verdade, ter um vice com o Alckmin, justamente pela possibilidade do impeachment, se torna uma coisa positiva para o Inacinho. Por quê? Porque daí ele pode falar para todo mundo, olha só, vocês estão me botando em mim? Olha só quem é meu vice. Eu sei que se eu começar a fazer loucura, vocês vão me botar um impeachment e vão me tirar. Então, eu estou prometendo para vocês que eu não vou fazer nada absurdo. Não vou fazer nada absurdo. É lógico, a gente sabe que, na verdade, isso daí não é uma coisa tão certa assim, porque se de fato ele foi eleito e o PT tiver uma grande parte da Câmara acabou, mesmo que ele faça loucuras socialistas, não conseguem tirar ele de lá. O PT já está nessa vibe, já está humilhando o Alckmin, mas é aquilo que eu falo para vocês. E Inacinho é mais inteligente que o PT, porque o PT está nesse clima de já ganhou mesmo e coisa e tal, e não quer tirar o Alckmin para botar uma chapa puro sangue, uma chapa de esquerda e coisa e tal, enquanto o Lula está vendo exatamente isso, que botar o Alckmin como vice torna ele, vira uma espécie de seguro anti-Venezuela, na visão de muita gente do centro. Então, ou seja, essa estratégia não é uma estratégia ruim, como eu falei. Eu acho que seria muito mais perigoso o contrário. O Alckmin como cabeça de chapa e o Lula como vice, porque aí sim ganharia quase que com certeza. Como está invertido com o tal Lula como cabeça, eu acho que ainda assim o pessoal não vai querer vacilar, pelo que eu falei. A chance disso acontecer, você não conseguir acionar o seu seguro, você aceitar o Alckmin como um seguro venezuela e chegar o cara lá, e mesmo assim você não conseguir tirar ele, é muito grande. Então, não acho que vai funcionar de forma alguma. Agora, esse tipo de coisa poderia ser um negócio explorado pelo seu Jair também. Ou seja, ele poderia ter um vice garantia de que ele não faria muita loucura. É lógico, a gente sabe, vai haver muita pressão pelo impeachment dele, mas sendo alguém alinhado na economia, alinhado na ideologia, não tem tanto problema assim, eventualmente, se houver um impeachment. E, curiosamente, quem está no mesmo problema, no final das contas, é o seu Serginho. Serginho também está com a proposta de escolher o vice dele. E olha só quem ele está escolhendo. Luciano Bivar, que é o cara do PSL. É uma raposa política. Para ter um impeachment, nesse caso, pouco custa. E o Serginho pode ter certeza. Na eventualidade, acho pouco provável que isso aconteça, mas se, por hipótese, ele ganhar, como ele não é do PT, você pode saber que no dia 1º de janeiro de 2023, o PT vai estar pedindo o impeachment dele, como fizeram com todos os presidentes até aqui. Se não é do PT, tem que pedir impeachment. Já está a Rede Globo falando de impeachment, já vai estar todo mundo falando de impeachment. Então, no dia seguinte, ele vai ter o mesmo problema. Além disso, ele tem o problema de que a pauta dele é toda anticorrupção. Qualquer vice que ele colocar que for político, meu amigo, isso vai gerar um problema para ele, viu? Pode ter certeza disso. Enfim, o Big Brother Brasil dos vices, dos candidatos, está só começando. Essa coisa ainda vai longe. Como eu falei, isso daqui é coisa que vai ser resolvida lá para junho, julho. Candidatura, acho que a gente de candidatura é julho, né? Um negócio assim. Então, ou seja, até lá não vai ser resolvido esse troço. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99